Meus amores, tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo bem? E vocês devem estar estranhando que minha rosto tá assim, né? Estranha, sobrancelha falhada, né? Porque minha sobrancelha é assim, tá? Eu tô com a cara lavada, tô sem nenhuma maquiagem. E eu vim aqui pra fazer justamente isso com vocês, tá? Lembrando que eu não sou maquiadora, tá? Gente, essa make que eu faço pra mim no meu dia a dia, quando eu vou gravar vídeos ou quando eu vou sair, que tá tendo uma temperatura muito alta, né? Nós estamos na primavera, mas a temperatura é de alto verão aqui no Rio de Janeiro. Então eu não tenho me maquiado muito. Mas hoje deu vontade de fazer uma makezinha, até porque eu tenho que gravar um vídeo falando sobre os dois anos do meu canal. Então, gente, vamos lá. A gente vai fazer uma que fala aqui rapidinho. E mais uma vez eu vou falar, não sou maquiadora, tá, gente? Isso aqui é uma maquiagem simples, como eu faço no meu dia a dia. Mas se você quiser ver como eu faço, fica ligadinha aí. Já teve uma seguidora que pediu pra eu falar como é que eu ajeitava a minha sobrancelha. Bom, minha sobrancelha é assim, tá, gente? Extremamente falhada. Muito falhada. Muito mesmo. E clara, né? Porque eu sou loura, como eu já expliquei em alguns vídeos, meu cabelo é loura escuro. Então, a minha sobrancelha segue o tom do meu cabelo, tá, gente? Ela é bem feinha mesmo, tá? Eu não tenho vergonha de dizer, até porque quem estragou ela fui eu. Quando eu tinha uns 15, 16 anos, então é complicado voltar. Nunca mais ela volta igual, né, como ela. Mas eu tento disfarçar ela com um lápis, né, gente? E o lápis que eu uso, uso essa escovinha aqui, gente, tá? De um kitzinho de maquiagem que eu comprei, baratinho, foi da Macrylan, tá? Eu só tenho esse kit de pincelzinhos, tá, gente? Eu não tenho coisa com pincel, nada disso, tá? Eu quase nem uso. Eu gosto muito de maquiar, muito com a mão mesmo. Mas eu tenho esse kitzinho de pincéis aqui, que esses pincéis especificamente, eu uso esse tipo de pincel. E é só esses, tá, gente? É só esses. Lavo, guardo, uso de novo e assim vai. Esse aqui é o lápis que eu uso. Tá meio apagadinho aqui, mas é o 6B da Faber-Castell, tá, gente? Então, o que eu faço? Pra começar, é o que eu faço com o rosto lavado, é ajeitar a minha sobrancelha. Então, eu faço um pontinho aqui, meço aqui pelo nariz, outro pontinho aqui. Outro aqui no meio. Ó, que é aqui que eu levanto um pouquinho. E aqui que é pra saber onde ela tem que terminar. Então, eu faço o mesmo com esse lado de cá. E agora eu vou começar a desenhar a minha sobrancelha com o lápis, tá? Vocês vão ver a diferença. Eu vou fazer um lado, vou mostrar pra vocês a diferença que fica de um lado pro outro. Tá legal? Vocês vão ver. Como é que esse lápis aqui, gente, faz milagre, tá? Na minha vida. Aqui eu dou uma suspendidazinha e aqui vem abaixando. E pra levantar, né, a expressão. Olha só a diferença que dá esse lado pra esse lado. Olha só. Tá vendo? Já tô com a sobrancelha pronta de um lado. E é assim, gente. Ah, se não ficar perfeito, eu também não ligo, tá? Eu faço mais ou menos. Dou uma penteada depois, tá? E pra limpar ela, eu vou limpando aqui embaixo. Eu faço uma vez na semana. Limpo aqui no meio. Suspendo os fios e corto o excesso, tá? Então, é bem simples mesmo. Aqui eu não suspendi demais um pouquinho. A gente vem até com a mão assim, ó. E limpa. Não tem erro, gente. Não tem nada perfeito aqui. Não quero perfeição, tá? Nem gosto de nada perfeito. Eu busco que fique legal. Tá? Mas não perfeito, porque nem nós somos perfeitos. Não é mesmo? Então, nada na vida é 100%. Eu tinha um professor de economia, quando eu tava na faculdade. Que me marcou muito, sabe? Porque ele sempre tava conversando com a gente sobre isso. Que a gente se cobra muito perfeição, né? Então, nada na vida é 100%, tá? Nada, 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 nada. A gente vai sempre falhar alguma coisa. Então, minha sobrancelha estando pronta. Já é mais do que a metade do caminho. Pra mim, tá arrumada, né? De maquiagem falando, né? A minha sobrancelha é só isso mesmo que eu faço, tá? Mais nada. E limpa. Aí daí eu venho com a base. Opa! Barrei aqui no tripé. A base que eu tô usando no momento é essa base aqui da Ives Beauty. Acho que é assim que fala. Ela é oil free, que é uma base líquida pra todo tipo de pele. Tá, gente? Tô usando ela. Eu não tenho frescura com maquiagem. A minha maquiagem é bem simples mesmo, tá? Tudo bem, tingling mesmo. E é um tom que eu gosto que me deixa assim um pouquinho mais coradinha. Eu faço com a mão mesmo, tá? Espalho numa mão e na outra. Faço assim. Morrendo circulares. É uma base muito cheirosa, tá? Eu faço mais pra uniformizar a minha pele mesmo. E dá uma corzinha. Ó, o ônibus passando. Aqui onde eu moro é engraçado. Às vezes eu reclamo que... Tá muito silêncio. E quando eu venho gravar pra vocês... A barulheira começa, né? Aí começa a passar o ônibus, vã, passa tudo. Só na hora que eu vou gravar pra vocês. Bom... A etapa da base é essa. Não tem mistério, não tenho técnica. É só essa mesmo. Ó, não tenho técnica pra nada. Nem quero ter, não sou maquiadora, nem quero ser. Uso o que eu gosto. E faço como eu acho que fica bem pra mim, tá, gente? Eu sempre faço dessa forma. E depois da base eu venho com um pó. Tá? Eu tenho alguns aqui também. Todos xinguilindos. Mas como tá calor... Eu vou vir com umzinho assim mais escurinho. E é pra parecer que eu tô mais bronzeadinho. Né? Tá quente o tempo. Então aí ficou um pouquinho de base entre meus dedos aqui. Disparo um pouquinho e pronto. Não tô com olheira. Tá? Que graças a Deus eu dormi muito bem essa noite. Então vamos lá espalhar esse pozinho aqui. Eu passo esse pó também. Esse aqui é da Queen, tá, gente? A cor é número 6, tá? 06. Eu passo esse pó em todo o meu rosto. É muito cheirosinho ele. E passo aqui também que é pra uniformizar, tá, gente? Não ficar com aquela aparência de... Pescoço mais branquinho e rosto mais bronzeado. Não dá. Passo aqui também, tá, gente? Que aqui ajuda a fixar a maquiagem que você for usar nos olhos, tá? Por isso que eu passo aqui. E, gente, como eu tava dizendo, meu canal vai fazer... fez, né? Hoje, dois anos. Eu ia até fazer um bolo e tal, mas, gente, eu tô com a pressão tão baixa. Eu tô sentindo, assim, um pouquinho de vertigem até, de torteira. Porque a temperatura caiu muito. Eu adoro. Mas aqui onde eu moro é bem fresquinho. Então, quando a temperatura cai, assim, muito e de repente, eu sinto, tá? Então, eu já não tô me sentindo muito legal pra fazer biga-forno, ficar lá no calor e tal. Então, eu vou comemorar com o vídeo comemorativo mesmo com vocês. Bom, passado a base e o pó, agora a gente vem com o blush, que é uma cartelinha que eu tenho aqui da Miss France, né? Zero três. Ih, é muito antigo, gente. Muito antigo. Tá até sujinha de lápis. Bom, continuando. Eu vou usar aqui um tom pêssego, tá, gente? Porque eu gosto muito de tons pêssego. Eu vou usar esse aqui. Eita, meu lápis caiu aqui. E a escorvida sobrancinha. Peguei. Tô colocando tudo no meu colo aqui. Pra gravar pra vocês aqui fora, que a luminosidade é bem melhor, né? Do que dentro de casa. Pra passar o pó, eu uso essa... Quer dizer, a blush, né? Eu uso esse pincel aqui. E faço assim. Aí passo na maçã do rosto. Comigo não tem esse negócio de contorno. Não tem nada disso não, tá, gente? Eu nem sei fazer essas coisas, tá? Nem pretendo aprender. Não ligo pra essas coisas, tá? Minha maquiagem é bem simples mesmo. Ó. Depois eu venho assim pra tirar o excesso. E é isso assim, isso assim. Tá? Muita gente já me pediu o vídeo como eu preparo a minha pele. Então, aproveitando já em tudo num vídeo só. Nesse maquia e fala aqui. Então, pele preparada, sobrancelha preparada. Agora eu venho pros olhos. O que que eu faço aqui? Na base dos cílios. Eu vou passar um lápis que tá até se ponta aqui, gente. Vou apontá-lo agora. Na linha d'água, né? Eu vou passar um lápis preto, tá? Normalzinho. Esse aqui é da Jordana. Olha, simplesinho o lápis, né? Aí eu passo aqui. Meninas, relevem se eu tiver fazendo careta, tá? Porque às vezes pra maquiar eu faço careta. Ai, gente, vê isso. O que que tem a ver fazer careta com esse maquiário? Mas eu faço. Bom, gente, agora eu vou mostrar pra lápis. Pra lápis, pra lápis. Bom, então... Aqui embaixo terminou. Agora... Eu vou aplicar uma sombra dourada, tá, gente? Porque me deu super vontade de aplicar uma sombra cremosa dourada. Que eu tenho aqui nessa embalagem aqui da Jasmine. Tem várias cores cremosas. Kit de sombra... Kit de sombra... Ah, ó, é o Arkin. É difícil encontrar sempre igual, né? Mas... Foi baratinho numa farmácia que tava em proporção por 5 reais, gente. Vocês não vão acreditar. Ela tava liquidando tudo. Foi 5 reais. Esse aqui já tem um bom tempo que eu comprei. E aí eu vou passar essa sombra dourada aqui. Essa sombra em creme. Meninas, relevem-me se ouvirem a voz da minha filha falando no fundo do vídeo. Eu já pedi pra ela ficar quietinha, mas ela não quer ficar. Não. E ela pegou o tablet dela e tá fazendo um vídeo pro canal dela. Porque ela pensa que tem um canal, sabe, gente? Mas ela ainda não tem. Então ela pensa que tava fazendo um vídeo pro canal dela. Bom, meninas, então eu espalhei essa sombra dourada aqui por toda a pálpebra, tá? E agora eu vou colocar nessa partezinha aqui pra iluminar desse conjuntinho aqui que eu comprei que imita muito um iPhone, né, gente? Eu vou colocar uma corzinha bem clarinha aqui, um beige bem clarinho só pra iluminar. Tá meio quebradinha, tá, gente? Não repara porque já caiu no chão. Vou colocar esse... Ah, parece um pêssego. É bem clarinho, tá, gente? Essa é a sua tonalidade aqui, ó. Caiu no chão, quebrou. Mas eu continuo usando. Só pra dar uma iluminada, tá vendo? Já dá uma diferença grande. Ó. Tá vendo? E eu vou fazer uma make bem simples, né? E bem... Menos carregada no olho, porque eu vou pintar com gloss vermelho a boca, né? Então não pode ficar muito cheguei. Bom, meninas, continuando. O olho tá quase pronto, tá vendo? Agora eu vou aplicar uma máscara, tá? Que eu vou aplicar essa daqui. Gente, meio que tudo importada, tudo baratinho, né? Tem umas coisas que eu ganho de presente aqui. Então é tudo baratinho. E eu adoro. Então a gente dá aquela olhada pra cima, né? E não vai dar pra fazer isso agora, porque eu tô sem espelho. Eu tô gravando, olhando pro próprio a tela do celular. A tela do celular tá sendo o meu espelho. E, gente, eu confesso que eu me dou muito bem fazendo isso, viu? Com esse telefone que eu comprei, o K10, ele tem uma tela bem ampla. Tá aí bem nítida. Então isso facilitou bastante. Eu gravar vídeo de make pra vocês. Eu vou gravar mais, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Se estiverem gostando, comenta aí se estiver gostando desse tipo de vídeo. Meio que simples, tá? Sem nenhuma técnica de maquiadora, nada disso. É tudo pra vocês fazerem em casa mesmo. E olha, esse olho tá ficando quase pronto, gente. Quase pronto. E olha, gente, eu não vou delinear a parte de cima. Porque, como eu falei, tá muito calor aqui no Rio de Janeiro. E eu vou evitar usar delineador na parte de cima quando tiver muito calor, sim. Eu sempre ia sair à noite, ou uma festa, alguma coisa assim. Porque, gente, tá muito calor. E aí fica tudo borrocado. E não é legal. Gente, essa máscara dá bastante volume. Era pra mim ter aplicado de um lado e ter mostrado pra vocês. Mas acho que dá pra vocês repararem, né? Com o início do vídeo, olha quanto volume que ela dá. Bastante. Você vê produtos baratos, né? Que são importados. Que realmente fazem muito efeito. Olha o tamanho do meu cílio. Como que ele tá ficando, tá vendo? Essa máscara eu ganhei da minha amiga Cláudia Guido. Beijos, Cláudia. E ela é super, gente. Eu ainda apliquei algumas camadas, porque eu gosto, sim, de aplicar várias. E o olho tá pronto, gente. Então, se vocês puderem procurar por essa máscara, é essa daqui. Dá volume sedútil. Ela vem até com um pentezinho aqui, gente. Que é pra pentear o cílio. Só que eu não faço isso não, que me dá nervoso, tá bom? Então, gente, agora pra completar, só faltou mesmo a boca. E pra boca, eu separei esse gloss que eu estou amando, gente. Que eu comprei ele por 5 reais numa lojinha. Aqui perto da minha casa. E eu estou amando. Ele é da Ruby Rose. Ele vem escrito Gloss Labial Mate. Tá? Cor número 26, mate. Olha. Não sei se vai focar. Mas é essa cor, tá, gente? 26, mate. Eu gosto muito dele. É um gloss vermelho, assim, um vinho. Muito bonita a cor. Fixa muito na boca, muito mesmo. E eu amei. Olha. Eu sempre uso um lencinho de papel depois que eu passo batom e faço assim. dou um beijo nele, ó. E outro eu faço assim, ó. Que é pra tirar o excesso do batom e não ficar com aquele popular dente com batom, né? Porque ninguém merece. Então, gente, esse foi o vídeo. Beijo. Eu espero que vocês tenham gostado. E essa foi a maquiagem que eu fiz pra fazer o videozinho dos dois anos do meu canal. Que eu vou gravar já, já, em seguida pra vocês. Beijos pra todo mundo. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí